Quatro carros coloridos Hoje os carros coloridos estão jogando futebol! Gol! Parabéns! E onde está o seu amigo, o carro vermelho? Vamos chamá-lo para jogar? Vamos procurar o carro vermelho nesta grande garagem! Hum, está vazia! O que será que tem dentro desta garagem? Bolas! O carro amarelo está procurando no labirinto! Olhe por toda a parte! Não há ninguém no labirinto! O carro verde olha atrás dos blocos! O carro verde olha atrás dos blocos! Ah, aí está! O carro vermelho! Haha! Não consegue sair da piscina de bolinhas! Vamos ajudá-lo! Bom trabalho! Vamos jogar futebol juntos! Vamos jogar futebol juntos! Quatro carros coloridos! Quatro carros, venham aqui! Vocês querem jogar futebol? Este é um campo de futebol! Seus amigos estão esperando! Vamos dividir em equipes! Olá, equipe com listras amarelas! Olá, equipe com listras azuis! A partida começa! A escavadeira no gol desvia a bola e... Fora! A bola está em jogo! Oh, o carro amarelo empurrou o carro verde! É falta! Vamos continuar! Chutou e... Gol! 1 a 0 para a equipe com listras amarelas! Vamos lá, goleiro! Vamos lá, goleiro! Jogue a bola! E é... Gol! Maravilha! O placar está 1 a 1! Agora os carros vão disputar nos pênaltis! Oh, o goleiro pegou a bola! Vai bater... Vai bater... E é gol! 2 a 1 agora! Agora a equipe com listras amarelas vai bater mais um pênalti! Gol! 2 a 2 no placar! Uau! Bom jogo! E agora todos os jogadores recebem doces deliciosos! 4 carros coloridos! 2 carros estão jogando futebol no playground! Ouuu! A bola voou para a piscina de bola! Sai daí, carro amarelo! Ouuu! Você não consegue dirigir! Vamos ajudá-lo! Poderíamos construir uma ponte com blocos! Ou ainda melhor! Construir uma ponte com quebra-cabeças! Veja, o carro vermelho encontrou duas peças de quebra-cabeça! Carro verde! Procure por peças do quebra-cabeça! Muito bem! Carro amarelo! Você vai encontrar um pedaço! Sim! Muito bem! É hora de construir a ponte! Perfeito! Temos a bola! Temos a bola! Vocês podem jogar novamente! 4 carros coloridos! Hum... Os 4 carros estão jogando futebol! E... Gol! O carro verde começa! O carro verde começa! Uuuu! A bola sai do campo! Carros! Vocês querem jogar outro jogo? Então vamos encontrar peças para um novo veículo! Hoje vamos construir um tanque grande! O carro amarelo encontrou a primeira parte! O carro amarelo encontrou a primeira parte! O carro vermelho encontrou uma arma! Uuuu! É difícil alcançá-la! Você precisa fazer uma ponte especial para ficar sobre as bolas! Você precisa fazer uma ponte especial para ficar sobre as bolas! Muito bem! Temos a arma do tanque! Temos a arma do tanque! Vamos para a praia! O carro verde também encontrou uma parte! É muito grande e pesada! É muito grande e pesada! Um carro pequeno não pode tirá-la da piscina de bolas! Quem pode ajudar? Hum... O guindaste! O carro azul procurará as peças na piscina de bolas azuis! Aqui está a primeira esteira! E aqui está a segunda! Oh! A vara de pesca está quebrada! Ah! O helicóptero trouxe outra! Obrigado! O carro azul puxa a segunda esteira! Os quatro carros encontraram todas as peças! Vamos montar o tanque! Chassi... Torre... Arma de fogo! E esteiras! Muito bem! O tanque está pronto para ir ao desfile! O tanque está pronto para ir ao desfile! Cabeça da piscina! Sobre o tanque está quebrada! Cabeça do tanque está pronto para ir ao desfile! Legenda por Sônia Ruberti